Música Esta escultura de madeira é uma garapa. Tem esse nome porque o verde das folhas é da cor do caldo de cana. Pode chegar a 30 metros de altura e mais de 100 anos de vida. Já estava aqui, antes de Pedro Ludovico chegar com a ideia de plantar uma nova capital por essas bandas. Quando a gente está caminhando, andando assim, a gente não para para contemplar. Quando a gente tem essa oportunidade, como a gente está tendo aqui agora, a gente olha e parece uma obra de arte. Parece que não é uma obra de arte, né? Ela impressiona porque é muito grande, a cor é bonita, a galhada é bonita, é tudo muito impressionante. Você tem uma árvore, uma árvore de grande porte, então você vê uma árvore adulta. Então, quando ela chega adulta, ela para de crescer, ela tem seu limite de crescimento, igual os bichos têm. Aí ela fecha seu ciclo de vida, ela é um ser limite normal. O cinésio, formado em letras e apaixonado por árvore, vai nos acompanhar nessa matéria. É ele que me conta que a garapa gigantesca é uma das relíquias do Parque dos Buritis, no coração de Goiânia. Uma mata fechada, protegida por lei, a primeira reserva biológica da cidade. Nós ficamos aqui, deve estar uns 5 graus a menos a temperatura, se estivéssemos lá no sol. A sombra, oxigênio, os carros estão passando ali perto de nós. O som quase não está vindo, porque ela também é um filtro de poluição sonora, poluição. Então, é um ser que existe só em função do nosso benefício. Então, você parar e olhar, fala assim, olha, essa árvore, esse ser, ela existe em função de gerar benefícios para nós, vitais. Uma coisa muito curiosa, a gente está a pouquíssimos metros da primeira rua, que é a rua 1 aqui no setor oeste. É a rua onde morava o Iris Resende. E olha o silêncio, parece que a gente está em outro lugar, está em outro ambiente que não o meio de uma cidade. Se você chegar nesse local em que estamos aqui no momento, e você olhar ao seu redor, você vai ver só mato. Então, você vê que você tem um pequeno paraíso dentro do coração de Goiânia. O Parque dos Buritis é um labirinto de trilhas sem calçamento. Uma ilha de silêncio e sossego no meio de centenas de árvores, talvez milhares. A maioria jovens e algumas velhonas, centenárias. O Jatobá é outro tesouro do lugar. A notícia de Jatobás, com 95 metros de altura na Amazônia. O Jatobá, dependendo do local onde ele está, ele vai 200 anos. Agora, você imagina, você imagina, Carlos. Olha que maravilha isso aqui, ó. Você é um animal estático, né? O nosso baixinho beira os 100 anos e uns 40 metros de comprimento. Um gigante para os padrões e um parque urbano. O Jatobá dá uma fruta de casca grossa com uma polpa amarelada e seca por dentro. Comida de animais e de moleques. Aqui é a semente do Jatobá, né? Às vezes a fava é grandona, assim, né? É grande, é grande. A gente come. Quando era menino, aquilo pregava na boca, né? Prega nos dentes, na gingiva, no céu da boca. Tem um cheiro fortíssimo, né? Um cheiro forte. Eu gostava muito quando era criança. Agora, tem até um pessoal que faz até bolo com isso, né? Todas essas árvores acolhem outros tipos de vida. Os frutos delas alimentam aqui os saguís, né? Porque nós temos aqui os macaquis, os saguís, as araras canindés. A gente tem muito pássaro, frugívoro aqui, que são os que vivem de frutas, que se alimentam do fruto da água peva. E tem gente também que come água peva. Se a gente não para e não tem alguém com o conhecimento do nosso guia, muita coisa passaria batida. Como o Udu de coroa azul. Nunca vi e nem tinha ouvido falar. O Udu é por causa do som que ele emite. Você chega na mata, você escuta um barulhinho dele, ele fica... Udu. E o coroa azul é pelo aspecto físico dele. É aquele azul que você está vendo. Da cabeça. Da cabeça. E as abelhas são ainda mais difíceis de ver. Até porque são minúsculas. E essas, felizmente, sem ferrão. Nós temos no Brasil cerca de 300 espécies de abelhas silvestres. Olha que espetáculo ali pra cima. Olha que espetáculo. Topamos com outra garapa. Compridona como a primeira, mas certamente bem mais jovem. Ela deve ser uma quarentona. Ela está... É uma loba, né? A idade da loba, então. Mais bonita também. Muito bonita. Muito bonita. Diferente daquela lá também. Essa aqui é mais comprida com a copa menor. Comprida. E talvez pelo fato de não haver concorrência ao lado dela de outras árvores. Porque às vezes, na busca do sol, se ela estiver ao lado de uma árvore grande, ela retorce pra buscar o sol. E essa aqui não tem árvore competindo com ela, então ela pode crescer. Árvores parecem pessoas. Tem de todo tipo. Aqui no parque, a maioria tem o tronco liso. Mas a Guapeva inventou de ser diferente. O corpo dela parece saradão, cheio de músculos e acabou atraindo um namorado. Esse cipó aqui é obra de arte também. Nasce aqui e vai enroscando na árvore. Olha lá. Dá a volta provavelmente em busca do sol também. Em busca do sol. Do sol. E ela é uma parasita, né? O Guapuruvu é árvore do litoral brasileiro. Mas se plantado, também cresce em qualquer lugar como cresceu aqui. Lindíssimo, parrudo e problemático. Esse aqui é um menino de 20 anos que cresceu demais. Se você observar, por exemplo, um jatobázinho desse tamanho aqui, que está esse Guapuruvu, é centenário. O Guapuruvu não é uma madeira de lei. Ela é nova e ele é perigoso. Ele não é nem... Cai com facilidade, né? Cai com facilidade, porque ele não tem um sistema radicular profundo. Um Guapuruvu chega a crescer 3 metros por ano. Este atraiu uma parasita lindona. As folhas agarraram o tronco num abraço apertado, difícil de largar. Mas o Guapuruvu é de fato um problema. Tanto que ameaça a palmeira símbolo do parque, o Buriti. O gandalhão costuma cair em cima delas. O sistema radicular dele é diferente de uma madeira de lei. Ele não tem a raiz pivotante profunda que faz a fixação da árvore. Você pega uma madeira de lei, às vezes o que ela tem para cima de tamanho, ela tem para baixo também de raiz. Ao contrário do Guapuruvu, que ele não é igual. Ali nós temos ali, ó. Ali tem um exemplo ali. Tem um exemplo ali de Guapuruvu que você não está vendo o sistema de raiz. Você não vê a raiz pivotante. Ele não tem aquela raiz profunda, igual tem um jatobá, igual tem um jequitibá, né? Esses coqueiros resistiram aos primeiros anos de Goiânia, quando os pioneiros costumavam tirar as folhas para fazer barraca de festa junina. Quase acabaram com eles. Não é justo agora serem ameaçados por esse forasteiro bonitão. O Guapuruvu pode exibir a sua beleza lá no litoral mesmo. Aliás, a árvore é símbolo de Florianópolis, em Santa Catarina. O Parque dos Buritis ainda tem um belo flamboyant na beira do lago. Perto do fim do ano, ele perde as folhas e ganha flores. Parece uma fogueira vermelho-alaranjada. Flamboyant quer dizer flamejante. Nada mais adequado. Goiânia é uma cidade premiada com parques e árvores magníficas. E as ruas mais antigas guardam algumas preciosidades históricas, como este mogno na porta da Justiça Federal no centro da cidade. O prédio foi construído para receber a Faculdade de Direito da UFG, no começo de Goiânia. Em 1959, os estudantes plantaram a árvore. O mogno andava ameaçado na época. O plantio foi um gesto de resistência, com o perdão do trocadilho, magnífico. De vez em quando, alguém implica com ela. Acham que pode cair. Segundo o Sinésio, não cai não. Pelo local onde esse mogno está, a gente observa que não tem nenhum tipo de doença no tronco. Ela não está com o seu tronco asfixiado de calçada, igual a gente vê. Para começar, ela não está nem numa calçada, né? Ela está dentro da área da Justiça Federal aqui. Tem terra, né? Tem terra, muita água, muita terra para ela absorver a água. Então, ela está protegida. E ela é uma árvore de vida longa, né? Ela vai esperar nossos netos aí, os bisnetos ainda. O Museu Pedro Ludovico Teixeira também tem dois belos exemplares de mogno. Um em cada canto do jardim. É provável que tenham nascido junto com a casa, na década de 1930. É parte da história. Nós estamos aqui com duas árvores dentro do quintal do cara, da pessoa que foi o fundador de Goiânia. O cara que trouxe Goiânia para cá, que inclusive pesou na escolha dele a riqueza hídrica, né? Um dos fatores que pesou na sua esquerda. Então, é maravilhoso você saber que nós estamos aqui dentro de um lote, de um quintal da pessoa que construiu Goiânia, que é essa cidade com mais de um milhão e meio de habitantes. E nós sermos contemporâneos dele, né? No que foi o pátio de manobra de trens da antiga estação ferroviária, reina absoluta uma paineira vermelha da Índia. Belíssima e quase solitária. É a única árvore grande naquele espaço. Não é nativa do cerrado, nem brasileira é. E é do tempo em que a estação fervilhava de gente saindo e chegando à nova capital. Resistiu ao abandono por muitos anos, até a restauração do terminal pouco tempo atrás. Quem plantou, ninguém sabe. Eu fico imaginando qual foi a boa alma que plantou essa árvore aqui. E aí você fica, quem fez essa boa ação de plantar essa árvore que está aí beneficiando a gente com beleza. Essa gameleira poderia ser maior ainda se a árvore seguisse o seu curso natural. Isso que a gente vê aqui, que parecem cipós, são na verdade raízes aéreas. E o natural é que quando ela toca no chão, renasce como um novo tronco. Mas como aqui está tudo calçado de concreto, provavelmente quando isso acontecer, não vai nascer um tronco novo não. A árvore tem a sorte de não ter a madeira muito valiosa. Da gameleira se faz gamela. E pouca coisa além disso. Daí se mantém longe da cobiça de quem vê a árvore como pé de dinheiro. Vizinha da gameleira, dentro de um estacionamento, sobrevive um dos IPs mais famosos de Goiânia. Não se sabe a idade, deve ter décadas. E mesmo velha, deu filhote. Um IPzinho ao lado, com uns 10 anos de idade. Poderia ter mais filhos, não fosse o cimento embaixo. Eu imagino que quando a filha nasceu, eu acho que isso aqui não era cimentado, porque esse estacionamento aqui não é tão antigo assim, né? Mas certamente alguém já pegou, colheu sementes dela, já levou para plantar. Certamente há muitas filhas dessa árvore aí por aí, esparramadas. O IP, como outros milhares em Goiânia, dá espetáculo a partir de julho. Este fica todo coberto de amarelo para saudar a primavera que chega em setembro. E quem sabe uma flor não pula a rua e leva a semente ao Parque Mutirama, logo ali do lado. Uns 10 anos atrás, a prefeitura arriscou plantar um baobá na Praça Universitária. Teve o cuidado de proteger a muda com uma cerquinha. Mesmo assim, a chance de vingar não era muito grande. O baobá brota em lugares secos e descampados lá na África. Para aguentar a seca, chega a armazenar 100 mil litros d'água no tronco. Por isso, tem esse jeitão engraçado com uma copa pequena e o corpo rombudo, como se fosse um bem-sucedido bebedor de cerveja. Ela é uma árvore que na África vive 3 mil anos. 3 mil anos, então você vê que ela tem que ser uma árvore muito resistente. Quantos anos vai sobreviver o baobá da Praça Universitária? Literalmente, só o tempo dirá. Ela vai ver muitas gerações e mais gerações e mais gerações ainda. Fiquei matutando um jeito de terminar essa reportagem. Decidi plantar uma árvore e escolhi o recanto Nazaré Alves de Souza no Parque Sabiá. Nome da mulher que sustentou uma árvore genealógica de 15 filhos, mais de uma centena de netos, bisnetos, trinetos e até tataranetos. Em 2007, ganhou do prefeito Iris Rezende a homenagem no Sabiá. Finquei no chão seco do parque um IP, roxo como a flor do maracujá. Quem sabe não será o renascer ou, no mínimo, o prolongamento da vida de quem passou mais de 80 anos semeando amor e bondade. A sua bênção, Vó Nazaré. Malacu Música 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 Música